Todo mundo está apontado Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês com calma E provar para vocês que não é o exército fechando o aeroporto Como diz a lenda Lembrando que aqui o canal A gente está cortando alguns laços Que é até bom, Deus nos livra Deus sabe quando Deus nos livra? Afasta de pessoas mentirosas que soltam fake news Porque o Brasil está muito carente de pessoas com conteúdo sério E eu não quero ficar visto do lado de pessoas que Ah, são mentirosos, fake news Então olha só, até pelo meu caráter Aqui não rola fake news Então olha só, o que fez o aeroporto internacional de Guarulhos fechar? Isso aqui eu vou mostrar para vocês E o que é mais legal, que é simultâneo A cada 5 minutos o site da Infraero atualiza E no momento que ele atualizou Acendeu uma luzinha amarela Ele colocou como o aeroporto internacional de Guarulhos Está operando por instrumentos Você entendeu? Ontem de madrugada fechou 19 aeroportos 18 Nossa, o exército está fechando o aeroporto Porque fecha o aeroporto aeronáutico, não é exército Tá bom gente? E lembrando que não é assim Por que não é assim? Eu conversei com senhores de 64 De 60 Eles me falaram que não tem nada a ver Sensacionalismo vende Ilude as pessoas e fazem acreditar naquilo que não está acontecendo Ah, mas eu quero acreditar Você é livre, você acredita no que você quiser Só que eu não vou ficar aqui iludindo você e contando mentira para você Simples assim Então vamos ver o momento que o aeroporto internacional de Guarulhos foi fechado Pelo suposto exército que dizem Dá uma olhadinha com seus olhos Vem aí Então olha só, esse aqui é o clima Olha o tempo como está Fechou Fechou geral, hein Até agora o clima estava limpo Lembrando que o aeroporto fica bem ali Atrás daqueles prédios ali tem o aeroporto Atrás dessas árvores aqui Então vamos ver aí O próximo voo já O segundo voo que arremeteu Não desceu Por causa do clima, está vendo? Isso aqui Estabilidade todinha Isso fecha o aeroporto Vamos ver aí Olha só E as aeronaves apontam daqui Que a rota delas é aqui para descer ali Vamos observar aqui É o segundo voo que arremeteu E olha só Outro avião arremetendo ali Olha lá Aeronave arremetendo Por causa do clima Olha a tempestade Não desceu Subiu Olha lá O aeroporto ali embaixo Está vendo? O aeroporto aqui nas árvores E o avião arremetendo Subindo Aeroporto de Congonhas Com pica Acabou de fechar Olha aí Porque fechou Está vendo? Não é o exército brasileiro Fechando não, gente Tem que prestar atenção Agora se você entrar No site da Infraero Olha aqui Aeroporto de Guarulhos Acabou de ser fechado Pelo clima Preciso falar? Falar mais alguma coisa? Será que eu preciso Falar mais alguma coisa? O tempo, gente Fecha aeroportos Aeroportos Que aqui Não é desinformante Tá? E será, gente Que eu também Preciso falar mais alguma coisa? Né? Eu já falei Que não tem Interversão militar Gente, eu sou a favor Da intervenção militar Mas não tem Agora eu não compreendo Todo brasileiro Que é a favor Da intervenção militar Tinha que ser A favor do Bolsonaro Porque ele é militar É capitão militar E ele Se ele for Presidente Ele vai fazer tudo Que nós queremos Que os militares Não estão fazendo Então Tá tendo Um Uma 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 Divigência muito grande Eu sou a favor Por exemplo Da intervenção E sou contra Bolsonaro Então eu não tô entendendo Se ele é militar E ele quer botar o pau Pra quebrar em cima De vagabundo Que ele já deixou claro Que vagabundo tem que morrer Vagabundo tem que ser preso Vagabundo tem que trabalhar Pra pagar a família De vítima Tem que trabalhar Pra pagar a sua própria comida Então eu não entendo Então o povo brasileiro Pense melhor Né É Eu também não tava Eu não tinha pensado nisso Mas eu Há pouco tempo Eu estou pensando Se eu sou a favor Da intervenção Eu sou a favor De Bolsonaro Porque ele é militar Ele é capitão Gente Cumprindo isso Ele é militar E os militares Nativos Não vão fazer nada E Bolsonaro Sendo eleito Com certeza O regime No Brasil Vai ser militar E ladrão safado Esses bandidos Que desvia dinheiro Estou falando De colarim branco Gente E também os de Colarim preto Os bandidos pequenos Que tudo começa Embaixo Ou começa em cima Mas bandido É bandido Então nós temos Que pensar Se eu sou a favor De uma intervenção Eu sou a favor De Bolsonaro Eu não tinha pensado Nisso Mas eu tenho pensado Agora Ele é capitão E ele já deixou claro Que vai ser Uma mão dura Contra tudo Que é errado Nesse país Então isso aí Gente Pense E esses canais Que eu já falei Que vocês ficam Dando trela Pra esses canais Vocês são culpados Fica aí Dando visualização E fazendo inscrição 50 mil inscrição Nesses canais aí Que estão só Nudibiano vocês E ganhando Eles estão fazendo Sensacionalista Então pensem bem Pensem bem Porque assim Gente Assim nós Estou dando de bobo Nós não vamos pra frente Aí o país Realmente só vai dar ré E quando dá ré Você tem um quilo atrás Né gente Com todo respeito Então É isso aí Pense bem Nessa matéria aí Nosso amigo Liz É Lisboa Pessoa maravilhosa Tá É uma pessoa De caráter firme É um homem honrado Tá Então é isso aí Até o próximo vídeo Só tô abrindo Os olhos De vocês Pra ficarem Esperto Gente Vão aí Dia 11 de junho Brasília Tá E vão depositar aí Porque nós estamos precisando Nós já gastamos muito E o povo Pra fazer algo Pro povo Tem que ser unido Unido Venceremos Desunidos Seremos todos Enterrados Literalmente falando Obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí Tchau Tchau.